É o canal Savoy Medli, tá? Esquece, fi Desce mais um gin que nós merece Acredita que acontece Humildade prevalece em várias quebradas Tiger no cano, nós tá desfrutando Daquilo que sempre sonhava Bebê não se espanta, se vê nós passar É de lei, é senão nós roubar Mantendo a ciência que a nossa vivência É cada fio de mina, modelo Neymar Misuneira deixa nós pisando, fofia do Boax Mano, nos protege dos raios solar De lá, lá, eu vou lindão demais De golpe em golpe atuando Vivendo a vida em paz De lá, lá, eu vou lindão demais Desce mais um gin que nós merece Acredita que acontece Humildade prevalece em várias quebradas Tá aqui no cano, nós tá desfrutando Daquilo que sempre sonhava Bebê não se espanta, se vê nós passar É de lei, é senão nós roubar Mantendo a ciência que a nossa vivência É cada fio de mina, modelo Neymar Misuneira deixa nós pisando, leve e adumbo Ex, mano, me protege dos raios solar De lá, lá, eu vou lindão demais De golpe em golpe atuando Vivendo a vida em paz De lá, lá, eu vou lindão demais De golpe em golpe atuando Tô vivendo a vida em paz Ave Maria, tinha que ser hoje orelha Ave Maria, tinha que ser hoje orelha